Você ficou um ano acompanhando a gente e depois você entrou no AS, né? O que fez você parar e pensar assim, não, caramba, agora eu preciso entrar no AS? O que fez eu comprar foi que a gente estava no auge da pandemia ali em 2020, no final do ano de 2020, e a gente estava dependendo de auxílio emergencial e estava bem complicada a situação, assim. E aí eu pensei que do jeito que estava, pior não ia ficar, né? E aí eu estava, já está, a gente tem casa financiada, tem carro financiado, então ia ser só uma coisa a mais. Aí eu peguei o cartão do meu pai e, sem ele saber mesmo, foi lá e comprei o curso. Disse, não, alguma coisa tem que mudar e vamos partir por aqui, que eu já vi que tinha dado resultado nos conteúdos que tu disponibilizava, então o curso só tinha a agregar muito mais conhecimento. E aí quando eu comecei a pôr em prática as poucas coisas que eu ia adquirindo ali no AS do conhecimento, eu já comecei a ver os resultados maravilhosos. E aí quando eu cheguei na metade, nem na metade do curso, eu já estava tendo resultados, assim, na primeira sessão. E aí foi o que aconteceu, porque começaram a falar um para o outro e eu comecei a divulgar mais também e aí aumentou meus clientes, assim, muito. Olha isso, né? Como é que você vai crescendo daí, em termos de conhecimento realmente, né? Para chegar a 5 mil reais. Quer dizer, você é a Auriclover 5K, que eu estava brincando e explicando para o pessoal. Agora eu já tenho a camiseta, ó. Olha lá, olha lá. Chegou. Que legal. A live passada não tinha chegado, hein? Logo você vai ganhar seu troféu agora, hein, Lidiane? Ai, eu espero ansiosa. Você lembra, quando você entrou no curso, quantos pacientes você estava atendendo? Eu estava atendendo uns 4. 4, e depois você começou a ter resultado e tal. Em quanto tempo você conseguiu, por exemplo, reverter o dinheiro do curso ou ter pacientes que pudessem te ajudar nas despesas de casa? Você consegue lembrar? Em dois meses, eu já tinha adquirido o valor total do curso. Em dois meses? Já tinha quitado o curso só com os meus atendimentos. Que legal, hein? E aí, depois, eu fui crescendo cada vez mais o número de clientes. E eu cheguei a ter, na época, foi acho que uns 35 clientes. Ou 40, se eu não me engano. Não cheguei a calcular direitinho ali. Mas foi porque daí vem muita gente também que quer testar e não continua, né? Daí, incluindo esses. Mas a maioria concluiu, sim. Que legal, hein? Resultados incríveis, então, você teve. Incrível. A dor. O que mais apareceu? Isso aqui. O que eu foquei, prof, na época, foi em novembro. Então, eu foquei muito no emagrecimento. E aí, como eu não tinha mais... Aumentou muito o número de clientes e eu só atendia domicílio. E aí, como eu não tinha tempo, né? De ficar me locomovendo até a casa dos pacientes, Eu atendi, na época, a dona de uma estética do bairro onde é que eu morava. E ela gostou muito. Atendi ela, na época, pra fibromiologia... Pra fibromiologia, não. Desculpa. Pra artrite no punho. E ela adorou o resultado. E aí, já me indicou pro amigo, que já indicou pra mãe, enfim, pra família toda. E aí, ela me propôs uma parceria. E aí, eu fechei uma parceria com ela. E aí, como era estética, né? Resolvi focar mais no emagrecimento. E começou a dar resultado. Tive pacientes que perderam um quilo em uma única sessão. Caramba, que legal. E aí, foi... Como era verão, né? Foi o que deu o maior resultado. E que foi o que me levou depois a chegar ao 5K. Então, eu ia até te perguntar. Você falou ali que tava em 35, 40 pacientes. Quanto que você tava cobrando, sua consulta? Naquela época, eu tava cobrando em torno de uns 30 reais. Foi bem pouquinho. E eu não tinha muita segurança, né? Pro começo, isso? Isso. Eu não tinha segurança, né? Eu tinha muita dificuldade. E aí, mesmo que eu tivesse sentado no AS, eu disse, vamos continuar ali. Aí, depois, eu aumentei pra 40 reais no pacote. Hoje, já não é mais esse valor, né? Mas, naquela época, eu cheguei a 40 reais. 40 reais no pacote. E agora? Quanto é que você cobra, sua consulta? Hoje, eu cobro 60. 60 reais a consulta. Se for só a auriculoterapia, né? Porque tem agora... Eu já consegui fazer mais cursos, graças à auriculoterapia. Consegui fazer mais cursos, adquirir mais conhecimento. Então, tem mais outras terapias pra oferecer também. E o que eu acho fantástico de tudo isso, Lidiane, é você chegar no resultado que você tá chegando, de 5 mil reais, trabalhando três vezes. Isso é independência. Que trabalho que dá isso? É, porque a minha consulta varia de 60 a 100 reais, né? Sim, mas mesmo... É, mas olha a tua agenda, né? Quando que você ia conseguir ficar cuidada dos teus filhos, né? Então, olha o espaço. É isso que mais me deixa feliz, né? Tu ter uma renda, não trabalhar tanto, né? E ainda poder estar ali, sempre perto das crianças. Porque quando eu atendo aqui, eu é do lado, né? Então, tu tá vendo qualquer coisa ali. Tu tá por perto. E tá sempre... Pra mim, eu parei a faculdade, parei de trabalhar também pra ficar perto das crianças, né? E aí, quando eu procurei a auriculoterapia, eu vi nessa possibilidade de permanecer por perto, mas conseguir uma renda. E hoje é o que acontece. Que legal, hein, Lidiane? Fico muito feliz de ver você, assim, conseguindo, né? Ter os seus resultados e ir atendendo pessoas e ajudando pessoas. Quer dizer, olha, é o melhor dos dois mundos, né? Porque você ajuda as pessoas, ajuda a sua família, tem a sua renda. E aí, eu fico, né? Qual formação? Imagina a administração. Como é que seria a sua vida se você estivesse aí com a administração ainda, né? Provavelmente, estaria no escritório. No escritório? De oito horas. De oito horas. É, oito horas por dia, provavelmente. E aí, gente? Que estilo de vida você quer? Né? É isso que você tem que estar pensando, né? Que vida você quer pra você? É isso que você tem que estar pensando, né? E aí, gente? E aí